Por mais óbvio que seja o nascer do sol, fico fascinado Por mais óbvio que seja o rosa da rosa, fico encantado Percebi que fico tão sensível assim Quando canto uma canção, quando tomo um café, quando coço minha mão O quadrado simétrico da camisa é tão belo Quanto o espanhol rouque e vemente de buica E a vida há no silêncio, na penumbra É perfeita e do nada a coruja vem quebrar a quietude com seu som Eu tenho o dom, o dom de viver Eu tenho o dom, o dom de viver Por mais óbvio que seja o nascer do sol, fico fascinado Por mais óbvio que seja o rosa da rosa, fico encantado Percebi que fico tão sensível assim Quando canto uma canção, quando tomo um café, quando coço minha mão O quadrado simétrico da camisa é tão belo Quanto o espanhol rouque e vemente de buica E a vida há no silêncio, na penumbra É perfeita e do nada a coruja vem quebrar a quietude com seu som Eu tenho o dom, o dom de viver Eu tenho o dom, o dom de viver Eu tenho o dom, o dom, o dom Eu tenho o dom, o dom... Eu tenho o dom, o dom Oh, 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 oh